Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório tem a função de realizar as trocas gasosas, fornecer o gás oxigênio para todas as células e eliminar o gás carbônico do organismo. Participam desse processo o sistema cardiovascular com o coração, o sangue e os vasos sanguíneos e o sistema nervoso, através dos estímulos nervosos e sensoriais. Anatomia do sistema respiratório O sistema respiratório humano é composto por um par de pulmões e seus alvéolos pulmonares e as vias respiratórias. As vias respiratórias são os órgãos por onde o ar passa. Ela é constituída pela cavidade nasal, a faringe, que é constituída por nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, a laringe, a traqueia, brônquios e os bronquíolos. Quando respiramos, o ar penetra em nossas narinas e vai para as cavidades nasais. Nas cavidades nasais, há pelos que filtram o ar e células epiteriais que produzem um muco pegajoso e fluido que tem a função de umedecer e aquecer o ar, além de reter as partículas sólidas e bactérias presentes no ar que respiramos, funcionando assim como um filtro. Ainda nas cavidades nasais, encontramos as células nervosas, especializadas em perceber os odores. Depois de passar pelas cavidades nasais, o ar que já está aquecido, umedecido e filtrado, chega até a faringe, canal comum aos sistemas respiratório e digestório, de onde é conduzido a laringe, um órgão tubular protegido por peças cartilaginosas. Logo na entrada da laringe, encontramos uma pequena estrutura conhecida como epiglote, que funciona como uma válvula, fechando-se quando engolimos e impedindo que a substância engolida penetre nas vias respiratórias, causando o engasgamento. Ainda na laringe, podemos encontrar as cordas vocais que vibram quando há passagem do ar e produzindo som. Então, o ar segue para a atraqueia. As defesas das vias respiratórias As paredes internas das vias respiratórias, elas são revestidas por células ciliadas. Os cílios se movimentam constantemente e carregam um muco com as partículas em direção à faringe, onde ele é deglutido ou às vezes tossido. Dessa forma, as partículas de sujeira, elas são removidas, protegendo os pulmões. Agora vamos falar sobre a traqueia. A traqueia É um órgão tubular cilíndrico e cartilaginoso, localizado entre a laringe e os brônquios, que faz parte do sistema respiratório. Média em torno de 12 a 15 centímetros de comprimento e tem cerca de 1,5 centímetro de diâmetro. Ela se ramifica em brônquios, direito e esquerdo, e já dentro dos pulmões, estes se ramificam em tubos cada vez mais finos, os bronquíolos, que acabam em pequenas bolsas, os alvéolos pulmonares. Então, aqui do lado a gente tem a imagem desses alvéolos pulmonares e dos brônquios e os bronquíolos. A função da traqueia A parte interna da traqueia possui cílios e muco, responsável por umedecer e purificar o ar antes de levá-lo aos pulmões, protegendo o organismo da entrada de poluentes e micro-organismos, como vírus e bactérias. Sua função é filtrar, umedecer e aquecer o ar para conduzi-los aos pulmões. Os pulmões Eles são órgãos esponjosos com capacidade elástica. O pulmão direito é ligeiramente maior que o esquerdo, porque da parte esquerda fica alojado o coração, nesse espaço conhecido como mediastino. Ocupando quase toda a caixa torácica, os pulmões têm aproximadamente 25 centímetros de altura e pesam em torno de 700 gramas. Possui uma membrana chamada pleura, que os reveste tanto interna quanto externamente, e tem a função de proteger e participam também da ventilação pulmonar. Possui em seu interior, mais ou menos, uns 600 milhões de alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas. Os alvéolos pulmonares são estruturas com formato de cacho de uva, formados por apenas uma camada de células achatadas, recobertas por capilares sanguíneos. Nessas estruturas ocorre a hematose, processo onde o gás oxigênio presente nos alvéolos difunde-se para os capilares, penetrando nas hemácias. Aqui ao lado a gente pode ver a imagem dos alvéolos com formato de cacho de uva, revestidos aqui pelos capilares sanguíneos. Nessa outra imagem ao lado, a gente vê esse formato cilíndrico representando o alvéolo, e as trocas gasosas ocorrendo aqui entre o capilar sanguíneo e o alvéolo pulmonar. O ar que se encontra dentro dos pulmões é constantemente renovado, a fim de garantir sempre o gás oxigênio nos capilares sanguíneos, que circundam os alvéolos pulmonares. Essa constante renovação do ar é chamada de ventilação pulmonar. Ela depende principalmente dos músculos intercostais, dos peitorais e de um músculo horizontal, o diafragma, músculo que divide o tórax da cavidade abdominal. Os pulmões, eles trabalham com a participação dos músculos e por diferença de pressão, interna dos pulmões e externa do meio ambiente. Aqui nós temos o esquema da ventilação pulmonar, ou como conhecemos como movimentos respiratórios. Na inspiração, o diafragma contrai-se e baixa. Os músculos intercostais, eles contraem-se e elevam as costelas. O volume da caixa torácica aumenta. Os pulmões distendem-se. E a pressão dentro dos pulmões diminui relativamente em relação à pressão atmosférica. O ar atmosférico entra nas vias respiratórias e chega aos pulmões. Já na expiração, o diafragma relaxa e eleva-se. Os músculos intercostais relaxam e baixam as costelas. E o volume da caixa torácica diminui. Os pulmões, eles se contraem. A pressão dentro dos pulmões aumenta em relação à pressão atmosférica. O ar que se encontra nos pulmões sai para o exterior, passando pelas vias respiratórias. Todo esse processo da ventilação pulmonar, ele acontece devido ao comportamento dos gases na atmosfera. Os gases, eles tendem a sair do local onde a pressão é maior e se deslocarem para um local onde a pressão está menor. Isso tudo em função de um equilíbrio. Então, a ventilação pulmonar, essas trocas gasosas, elas acontecem de uma forma passiva. Exatamente pelo deslocamento do ar aí nos locais por diferenças de pressão. Então, nós vamos agora ver o controle respiratório. Como que a gente mantém esse controle? Então, a respiração, ela pode ser controlada até um certo ponto, sendo possível parar de respirar por alguns minutos ou mais. Porém, após um certo tempo, ela passa a ser comandada por um centro nervoso, localizado acima da medula espinal, que é o centro respiratório. Então, dessa forma, o sistema respiratório, o sistema circulatório e o sistema nervoso, eles agem de forma conjunta, um complementando o trabalho do outro, para que não falte oxigênio em todas as nossas células. Então, se a gente insistir no processo de não querer respirar, a gente perde a consciência e o centro respiratório toma o controle da situação. Algumas células sensoriais, elas estão localizadas em nossas artérias e elas percebem o excesso de gás carbônico, que não foi eliminado no sangue e enviam um estímulo ao centro respiratório. Ele responde com impulsos nervosos, que causam a contração dos músculos intercostais e do diafragma, aumentando o ritmo respiratório e a ventilação pulmonar. Isso também ocorre quando praticamos uma atividade física intensa e o consumo excessivo de energia acaba produzindo mais gás carbônico ainda. Agora nós vamos falar sobre o caminho do ar até que ele chegue aos pulmões e ocorram as trocas gasosas. Através da inspiração, o ar entra pelas cavidades nasais, onde ele é filtrado e aquecido. Passa pela faringe, órgão em comum com o aparelho digestório, onde o ar é filtrado e aquecido. Segue, então, em direção à laringe e à traqueia, que se ramifica em bronquios e bronquios até chegar nos alvéolos pulmonares, localizado dentro dos pulmões. Nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas entre o ar do pulmão e o sangue, que está passando pelos capilares. Esse processo é chamado de hematose. A hematose é um processo químico que ocorre por difusão. O componente que estiver em maior concentração passa de forma passiva para o local onde a concentração desse componente está em menor quantidade. Aqui nós temos a estrutura do alvéolo capilar e como ele é por dentro aqui a camada de célula, uma fina camada de células que circunda cada capilar. Agora nós vamos falar sobre o processo da hematose. O sangue com gás carbônico trazido pelo sistema circulatório, ele chega aos alvéolos pulmonares, através dos capilares sanguíneos. Ele está representado aqui no esquema pela cor azul. Os alvéolos estão com uma concentração baixa de gás carbônico e elevada de gás oxigênio, devido à inspiração do ar. Então ocorre a difusão dos gases. O gás carbônico sai dos capilares sanguíneos e vai para o interior dos alvéolos, onde a sua concentração é menor. E o oxigênio sai dos alvéolos e vai para os capilares, onde a sua concentração está menor. Então o sangue retorna para o coração, onde será bombeado para todo o organismo, oferecendo novamente o gás oxigênio para todas as células, recolhendo delas o gás carbônico, para que ele seja eliminado através da expiração. O papel do ciclo cardíaco e o sistema respiratório. O gás oxigênio é elevado a todas as partes do corpo através do ciclo cardíaco. Aqui no esquema ao lado está representado na cor azul, o sangue contendo gás carbônico, chamado sangue venoso, e na cor vermelha, o sangue arterial contendo gás oxigênio. As células usam o gás oxigênio para a produção de energia em uma reação chamada metabolismo basal, que é uma reação para a manutenção da própria vida e para a produção de novas células. Essa reação tem como resultado algumas substâncias que precisam ser eliminadas, e o gás carbônico é uma delas. Então o sangue retorna aos pulmões, trazendo gás carbônico, que será eliminado do organismo através da expiração. Então o ciclo cardíaco permite a movimentação do sangue pelo corpo todo, retornando aos pulmões para que as trocas gasosas sejam realizadas. Agora nós vamos falar sobre algumas sugestões para manter o sistema respiratório saudável. E a primeira delas é inspirar pelo nariz, porque no nariz nós temos sistemas de defesa, que são os pelos e o muco, onde o ar vai ser filtrado, aquecido e umidificado, para que ele chegue nos pulmões nas condições ideais. Evitar os locais poluídos, não fumar e evitar locais com fumo. Aliás, toda a fumaça, a poluição, ela contém substâncias nociveis à saúde. Praticar um exercício físico, pois como a ventilação pulmonar depende da musculatura, uma atividade física vai fortalecer essa musculatura e obter uma respiração muito melhor. Arejar os espaços fechados, para que ocorra a circulação do ar, tanto em níveis de oxigênio, como também eliminar elementos poluentes daquele ambiente. E evitar o contato direto com pessoas que tenham doenças respiratórias transmissíveis. Às vezes você está num local público e não tem como saber. Então, o importante é que evite locais com grandes aglomerações de pessoas e, se possível, que esse local seja bem ventilado. Então, nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Eu desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.